Chama no piseiro E essa aqui eu vou mandar pra todos os corações apaixonados Ô musiquinha gostosa, viu menino? Vem! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Se bora, menino! Essa aí, lindinha, gosta, hein? Vem! Música! Música! Vem dançando coladinho, vem, lindinha, vem! Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Música! 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 Música!